Pessoas fora de status, elas conseguem reverter isso de alguma forma? Existe algum meio? Existe. Primeiro, que é o mais comum que todo mundo fala, é o casamento. Mas hoje, eu tenho falado isso para muitas pessoas. A checagem em processos de casamento, ela está numa peneira tão fina, tão fina, que a chance da pessoa ser deportada por fraude é gigantesca. E lembra, a pessoa que casou com um americano vai ser deportada por fraude, vai voltar para o país dele. Um americano vai responder por crime contra a pátria. Então, é muito mais sério do que as pessoas imaginam. Mas existem, na verdade, outras possibilidades de você poder regularizar. E existe aí, inclusive, uma liminar que está válida até agora, desde 2022, desde junho de 2022. Ela está válida, ela foi concedida num caso pela Suprema Corte Federal. Obviamente, ela é extensiva a outros casos. Ela tem funcionado bem, tem funcionado bacana. Não tem funcionado em 100% dos casos, porque, em algumas situações, os agentes entendem que só poderiam aplicar a liminar depois que o processo inteiro fosse julgado. Isso não é verdade, não é correto. Mas tem acontecido numa minoria, uma minoria bem minoria mesmo. Mas o que eu sugiro é que as pessoas conversem com o advogado de imigração da confiança deles sobre essa questão, porque cada caso é um caso, é possível enquadrar em alguns tipos de casos, e não é permitido enquadrar em casos onde a pessoa teve estouro de fronteira, tem que ter entrado e tem que ter tido status dentro dos Estados Unidos desde o primeiro dia que ela entrou, e aí ela ficou em overstay. mas conversa com o advogado da confiança de cada um aí, porque ele vai saber se é possível ou não no caso dela. É por isso que a gente indica a Little Ledolau, né? Não posso deixar de falar, porque já está com a gente desde... Um ano e meio. Desde o ano passado, desde o ano passado. Desde sempre, é. Então, assim, desde sempre estar com a gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, qual que é o... www.littleledolau.com É a melhor forma de entrar em contato. Melhor forma. E receber as respostas. É a melhor forma de entrar em contato.